Eu tenho uma confissão a fazer Eu nunca joguei Plants vs Zombies na minha vida Calma, calma, abaixa essa faca, não é pra tanto Então no vídeo de hoje a gente vai jogar Plants vs Zombies pela primeira vez Isso vai dar certo? Provavelmente não Eu vou passar vergonha? Provavelmente sim Novo usuário, por favor coloque o seu nome Araucária E foi? O jogo não se chama Plants vs Zombies? Eu acho a Araucária uma bela de uma planta bonita Você também não acha não? Eita, preu, eu tô na minha casa e já começou a invasar um zumbi, hein galera Aí do nada aparece um tapete grama sintético E eu tô querendo montar um campinho de futebol nesse terreno aqui que vocês estão vendo na frente da minha casa Só tacante, fi, cabuloso Aí agora a gente tem que vir aqui pegar essa cartinha Que vai me dar uma plantinha que parece muito Bellsprout do Pokémon Agora a gente tem que clicar no sol Aí o sol fez alguma coisa A gente clica no sol de novo Ah, agora a gente pode botar outra cartinha aqui que é uma planta Ih galera, olha lá O zumbi começou a chegar Pipoca zumbi Bellsprout Pipoca zumbi Que isso, mano? As plantas arrancaram o coco do zumbi Isso é desnecessariamente violento Coitado dos zumbis, olha galera Eles só vieram na minha casa pra perder a cabeça E a gente ganhou agora uma cartinha de girassol O que que eu faço com isso? Ah, então esse girassol vai me dar sol adicional O que eu faço com o sol? Eu ainda não sei Tamo de volta aí galera na casa Araucária E meu Deus do céu Esses zumbis tão tarados na minha casa, caramba Mas agora a gente tem mais gramado Onde a gente pode posicionar mais flores E agora esse girassol vai dar mais sol pra gente E eu acho que a gente precisa coletar esses sols Pra poder liberar mais flores Ah, entendi Cada sol tá me dando 25 pontos E cada carta tem uma quantidade de pontos Que você precisa pra poder comprar elas Então no caso, como eu tenho agora 200 pontos Eu posso pegar 1 e 2 Bellsprout Pra poder atirar nesses zumbis vagabundos Que tá tentando invadir minha casa Pra pegar a comida da minha geladeira Opa zumbi Vai devagar Senão você pode perder a cabeça Esse piado foi ruim, foi mal Eita prelo, eu preciso pegar mais uma planta Colocar aqui embaixo Pra pipocar a cabeça do zumbi que tá vindo aqui Ó meu parceiro Isso aqui é uma propriedade privada Saia já do meu jardim Senão eu vou arrancar o cucurugo do pagode Vamos pegar aqui mais girassol Galera, vamos comprar mais girassol Pra gente poder ter muitos sóis Plural de sol é sóis? Eu não faço a menor ideia Só existe um sol no nosso sistema solar Agora eu acho que a gente tá safe Porque a gente tá com muito sol aqui E a gente tá rico, mano Tamo cheio de planta aqui Sem chance que esses zumbis vagabundos Vão entrar dentro da minha casa E roubar os meus objetos que eu tenho tanto carinho Jesus amado galera O que é esse zumbi com a bandeira? Essa porcaria não faz o menor sentido O que ele vai fazer com essa bandeira, caramba Mas agora tá vindo uma baita onda de zumbi, galera Mas eu já tenho tanta planta Sem chance eles invadirem a minha casa Opa, ganhou uma cartinha nova, hein Ah, a gente ganhou cereja, rapaziada E com essa cereja a gente consegue Explodir todos os zumbis Que tiveram numa determinada área Nós vamos explodir zumbis com plantas Pelo amor de Deus Como é que eu nunca joguei esse jogo antes Esse trem que é incrível Lá tô eu de novo Na casa da araucária E tem um monte de zumbi chegando É melhor eu começar a coletar sol, hein Já vou comprar aqui um girassol Vou comprar outro girassol Pra gente poder pegar bastante sol Os sóis Eu não sei qual que é o certo Os zumbis tão chegando pra festa, galera Melhor eu coletar aqui rápido Pra poder pegar uma planta dessa Já vou socar aqui na frente, mano Vai passar não, parceiro Vai planta, arrebenta ele Pelo amor de Deus Vai logo O zumbi matou minha planta Ferrou Zumbi desgraceio Tá destruindo meu jardim Tá, eu vou pegar aqui outra planta Meu Deus do céu Eu tô muito lascado Eu já vou começar o jogo perdendo, gente Não é possível que eu já vou fazer essa vergonha Pelo amor de Deus Bota outra planta aqui Boa, galera A situação tá começando a ficar um pouco mais controlada Vamos coletar mais sol aqui E vamos fazer um paredão de Bellsprout Porque Niu zumbi Apodrecido e fedido Vai entrar na minha casa Já imaginou o cheiro que vai ficar lá dentro De catinho e de bicho morto? Pelo amor de Deus Será que esse zumbi idiota Com cone na cabeça é mais forte? Eu acho que é Porque parece que a gente precisa primeiro destruir o cone Pra depois destruir o zumbi Aí você me lascou, hein, parceiro Olha só, galera Ele tá quase chegando nas plantas, mano Pelo amor de Deus Já vou botar outra planta aqui Eu queria conseguir colocar a cereja Mas não tá dando tempo Os zumbis não deixam? Ó, como não tá vindo nenhum zumbi de cone Eu acho que dá tempo da gente coletar só o suficiente Pra poder comprar a planta cereja Aí, beleza Posso comprar, galera Vou botar ela Aqui assim Bem na frente, ó Ah, ela funciona como bomba E depois eu perco ela? Mas caramba, hein Era lógico que ia funcionar desse jeito Jezgo Lá que você é burro Eita, preula Tá vindo uma gigantesca onda de zumbis agora É agora que a porca torce o rabo, hein, rapaziada Mas o bom É que eu já já posso comprar uma cereja nova E eu vou despedaçar esses bichinhos tudo Você vai ver Só esperar o cooldown passar Beleza, galera Lá vai, hein Lá vai, hein Nossa senhora O zumbi ali virou farofa, fi Acabamos mais uma fase com garbo e elegância E a gente conseguiu aqui mais uma cartinha A gente ganhou uma semente de nozes E com ela a gente consegue proteger as outras plantas Então essa noz meio que serve como parede E deve retardar os zumbis Aí lá vem os desgracentos, galera Olha, cada vez mais zumbi na porta da minha casa Esse filho da mãe não tem trabalho, não? Não tem que pegar a condução às seis da manhã Pra bater laje na obra Não tem a família pra sustentar Uma criança pra pagar a escola Porque só fica enchendo o raio da minha paciência Aqui no meu lote, caramba Mas aí, galera Meu campinho de futebol agora tá pronto Cês tão tudo convidado aí Pra vir aqui em casa Quinta-feira à noite Pra gente bater aquela peladinha gostosa O esquema vai ser cinco minutos ou três gols Demorou? Ó, tá vindo o primeiro zumbi Já vou botar uma planta aqui E vou botar um girassol atrás Vou botar mais um girassol E por enquanto acho que eu não preciso colocar nós, não Porque eu acho que tá sobre controle a situação Eu vou botar outra planta aqui Mais um girassol Mais outra planta boca de canhão Nunca vi isso Bichinho bocudo sou Ah, eu sou a planta do Plants Fest Zumbi Ah, desculpa Isso foi ridículo Aí zumbi do Cones Gracento Você não vai chegar perto da minha casa não, hein Beleza, galera Temos plantas já em todas as linhas Então por hora a parada tá sobre controle Agora eu tô começando a achar Eu vou botar uma dessas nozes aqui na frente, mano Fazer uma muralha de nozes Que eu acho que vai ficar louco, tá ligado? Mas meu Deus Olha pro cooldown das nozes Eu vou levar no mínimo três horas Pra poder botar outra semente do caramba dessa Mas se liga aí, galera Até que deu certo O zumbi tá brocando a semente Aí, galera Se liga no exército de planta que eu fiz, filho Vamos colocar aqui mais uma noz Pros cara não chegar perto E agora sim é guerra de verdade É pipoco rolando pra todo lado Mas não dá não, galera Eu tô com muito dinheiro já Muita planta aqui pra poder comprar Sem chance desses zumbis vagabundos roubar minha casa Ó, a gente ganhou uma pá, mano E parece que com essa pá A gente consegue criar um espaço No mesmo espaço Pra poder conseguir colocar duas plantas no mesmo espaço Cês entenderam? Eu também não Ah, então a pá te permite tirar uma planta que você já plantou Pra colocar outra no lugar Interessante Ei, pega essa semente de noz Tá, agora a gente tem que pegar e colocar aqui Tá, ah, tá É um minigame diferente agora E meu Deus Por que que a noz tá rolando como se ela fosse uma bola de boliche? Jesus amado Cês viram aquela noz atropelando o pobre coitado do zumbi? Foi um strike sinistro Caraca, mano, é realmente um boliche Olha pra isso Olha pra isso Vai lá, vai colocando, galera Vai colocando, arrebentando todos os zumbis Ah, a gente tem agora uma noz explosiva Que louco Nossa senhora Jesus amado Agora lascou Olha o tanto de zumbi que tá vindo, doido Vai, vai, vai Pipoca nossa Pipoca nossa Pelo amor de Deus Ó, ó, ó Se liga na noz explosiva Vindo na direção de dois zumbis Nossa senhora Alguém curte aí um churrasco de zumbi? Porque tá rolando Pipoca ele estuda Pipoca ele estuda A situação tá ficando difícil Meu Deus do céu Eles tão chegando Eles tão chegando Vai rápido, vai rápido Ah, mano, não vai dar tempo não É zumbi demais, pelo amor de Deus É, galera, vamos perder Vamos perder Porque é muito zumbi chegando perto Vai dar mais não Eu tentei o máximo que eu podia, mano Ainda tem uma onda de zumbis maior ainda chegando Ah, velho, isso é impossível Não vai dar tempo Não Vai, vai, vai Solta nesse aqui Não, não Não passa dessa ali não, zumbi Não passa não Meu Deus, ele passou Ele passou Mas tá valendo, hein Tá valendo o jogo É zumbi demais, pelo amor de Deus Se vocês passarem dessa linha Eu vou chamar a polícia, hein Eu tô falando sério Eu vou chamar a polícia Não vai passar não Vai, vai, vai Falta só mais um zumbi Só mais um zumbi Boa, 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 boa Foi Meu Deus do céu Essa foi por pouco E a gente ganhou mais uma cartinha Uma mina de batata É uma batata Mas também é uma mina Explode ao contato Mas leva um tempo para ser armada É, então é uma mina Só que de batata Vai explodir em milhões de pedaços de aço Não Vai explodir num monte de purê de batata Então tamo aí, galera De novo De bonassa a nossa casa Já tá vindo uma cacetada de zumbi Encher o raio da nossa paciência Vamos começar Já bota um girassol Pra dar sol pra nós Mais um girassol Por que não? Girassóis são belas flores Amo muito elas Agora vamos começar a juntar Pra poder pegar a nossa primeira planta canhão Que os bichos já estão chegando Já estão invadindo os vagabundos Já tem mais um zumbi chegando aí Vamos colocar mais uma planta Mano, eu vou botar uma mina Eu vou botar uma mina bem aqui, velho Eu quero ver o que vai rolar, galera Vai, arma logo Arma logo, mina Arma logo Oxe A plasta do zumbi morreu antes de passar pela mina É um inútil mesmo, viu? Bom, vamos botar aqui mais uma planta Beleza Ah, eu acho que nem ia dar tempo, galera Só agora que a batata se armou E eu realmente falei essa frase, né? A batata se armou Ai, meu Deus do céu Ó, galera Dessa vez eu vou botar uma mina Bem aqui atrás, ó Pra dar bastante tempo dela ser armada Olha lá, galera Olha lá, galera A batata armou O zumbi vai passar nela, ó Vai explodir O trouxão vai explodir O trouxão vai explodir Nossa senhora E não é que virou purê de batata mesmo? Meu Deus do céu Mas o que que é isso? Um zumbi que faz salto com varas nas Olimpíadas Caraca, ele é bem resistente, hein, galera É melhor eu gastar aqui com mais planta Que a situação tá de lascar Eu vou botar a nossa Não! O bicho pulou Filha da mãe pulou Ele tá batendo a planta Ele tá batendo a minha planta Desgracento Eu vou perder Eu vou perder, gente Tira essa aqui Não, não, não Eu não consigo pegar outra Não Eita O que acabou de acontecer? A impressão minha O cortador de grama Atropelou o zumbi Esse jogo é muito mais violento Do que eu imaginava Mas esse bicho é muito forte, galera Olha só Dá não, mano Você tá doido Olha lá Ele vai de novo, ó Ele vai desgraçar O meu jardim de novo Olha lá Vai acabar com o meu girassol Mas esse filho da mãe Tá acabando com o meu jardim Sabe quanto que eu tô preso De uma flor na floricultura? É o olho da cara, caramba Galera, tá vindo mais um ginasta Dessa vez eu tenho que estar preparado Já vou sabugar aqui de planta, mano Vai, minhas plantas, querida Vai, arrebenta esse bicho Pelo amor de Deus Ah, mano Ele pulou de novo Ele tá andando sem cabeça Ah, não E aí tem um zumbi vindo aqui, velho Eu não tinha visto esse zumbi, velho Ah, não Mas tá de lascar, viu Sai daqui Sai daqui Não, lá vou perder mais um carrinho, velho Mas que porcaria, mano E eu tô sem girassol agora Eu tô com zero girassol Beleza, vou botar um girassol aqui Por enquanto minhas plantas Tão conseguindo segurar a situação E parece que a gente conseguiu Concluir o level Graças a Deus Mas esses filhos da mãe Conseguiram arrebentar os meus carrinhos De cortar grama tudo Eles vão se ver comigo Porque eu vou ter que comprar Uns carrinhos de cortar grama novo E eu vou mandar a conta Pra eles pagar Pá, conseguimos uma carta nova Parece ser de gelo Ah, parece que essas plantas Conseguem congelar os zumbis Deixando eles mais devagar Só que essa carta custa 175 sóis É caro pra caramba, doido Vamos para o próximo level Ah, não, mano O zumbi olímpico de novo Mas que carniça Já vamos botar um girassol aqui Outro girassol E uma plantinha bem aqui Pro primeiro zumbi que tá vindo Aí eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou esperar o bicho olímpico aparecer Pra eu saber qual que é a linha Que ele tá vindo, tá ligado? Ah, lá vem ele, galera Lá vem ele Vou nem perder meu tempo, galera Vou mandar logo a cherry Pula não Não vai pular não, bicho desgracento Ah, não, mano Lá vem outro, velho Lá vem outro Não vai dar tempo Não vai dar tempo, galera Lascou Já sei, já sei Eu vou pegar uma parede dessa Aí ele pula a parede, velho Eu gastei à toa, mano Fui burro, fui burro Já bota outro aqui, então Botar um girassol pra cá Não vai dar tempo Acho que ele vai conseguir pular Vai não, vai não Deu bom, deu bom, deu bom Vai, já bota aqui Mais um pra poder pipocar ele Porque esse bicho aqui é difícil Não vai pular não Não vai pular não Você vai perder esse bastão desgracento Pelo amor de Deus, gente Isso Zumbi bêbado no meu quintal, não Ah, não, mano Olha o zumbi comendo minha planta Graças a Deus Arrancou o coco desse bicho antes Ó, já vou tacar uma cereja nesse bicho aqui Beleza Desgracento Pulou minhas nós Filha da mãe Bom, eu acho que a situação por hora Tá sob controle E agora vai vir a grande onda de zumbis Vamos ver o que vai acontecer, galera Ah, a gente pode usar a planta nova, galera Que da hora Ó, eu vou colocá-la aqui Pra poder ir congelando esses dois zumbis que tão vindo Nossa senhora Agora começou a guerra sinistra, hein Mas eu acho que a situação tá sob controle, galera Tá relativamente fácil até Não acho que a gente vai ter grandes problemas, não Aí, ó Tá tudo tranquilo, galera Temos três plantas pra cada linha Então eu acho que a situação tá bem sob controle Ó o bicho sendo metralhado, galera Ó o bicho sendo metralhado Nossa senhora Foi pra vala De novo, né Porque ele é um zumbi, então ele já morreu Ah, cês entenderam Caraca, mano Essa onda é longa, hein Cê tá doido Vou botar mais uma dessas plantas que congela Que eu achei elas bem da hora Caraca Não para de aparecer zumbi, não, galera Essa onda é gigantesca Mas não vai dar pra vocês, não, parceirinho Já falei, ninguém vai invadir minha casa Ainda mais depois que eu acabei de gastar uma fortuna Um cortador de grama novo Por causa das presepadas doces Não, não vai vir, não Não vai vir, não Não, sai fora Aí, galera Tá tudo sob controle Uma cacetada de plantas Nozes pra tudo quanto é lado Sem chance desse bichinho chegar perto Olha pra esse jardim tunado É impossível que alguém consiga chegar perto Não dá, mano Isso aqui não é um simples jardim mais É todo um exército de metralhadora sinistra Olha pra essa onda que cabulosa, galera Já vou pipocar aqui mais uma nossa Pra poder facilitar Mais GG É impossível qualquer zumbi se aproximar Da minha propriedade privada Da minha casinha Que eu custei apagar todo o financiamento dela Pronto Conseguimos, galera Vitória do Diezão O grande jardineiro Parece que a gente conseguiu comprar Uma planta carnívora gigantesca Olha o tamanho do mamute Parece que ela consegue engolir um zumbi Mas ela é vulnerável Enquanto ela estiver mastigando o zumbi Tô nem aí, fi Ela é sinistra de todo jeito Aí, galera Já posso comprar a planta carnívora mamute Já vou botar ela aqui E vamos ver no que vai dar Nossa senhora O Buru Kutu pegou o zumbi Numa bocada só, doido Parece eu quando eu peço um x-tudo No domingo à noite E esse foi eu jogando Plants vs. Zombies Pela primeira vez na vida Joguinho legal Eu realmente deveria ter jogado Esse jogo antes Mas Agora eu vou ali Porque eu preciso dar uma pesquisada Porque eu quero muito ter Uma planta carnívora Mamute roxa De 3 metros de altura No meu quintal Falou, galera Tô no lance Se alguém tiver uma planta carnívora De 3 metros de altura Pra vender Eu tô comprando, hein Falou Tchau 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 Tchau